Vamos lá então, a bola vai rolar, se é futebol que você quer, então toma a torcedora, a bola rolando no CT do Caju. Ali com a Thaís Lani, na linha de fundo vai chegando a Thaís, vai tentar o cruzamento, bola rasteira, olha o Atlético chegando, batida da Camila travada. Já tá autorizado lá Thaís, perna esquerda, a bola vem viajando, sai de soco a goleira Letícia. Vamos ver o que vai aprontar ali o furacão, autorizado perna direita, o toque ali no primeiro pau. Era da Thaís Lani, tenta o lançamento, bolão da Jajá na linha de fundo, encosta o Atlético ali com a Thaís, vem por baixo, olha o gol saindo, toque! Gol do Atlético! Nath, Natália, camisa 8! Encontrou a Thaís Prado na linha de fundo, ela bateu o rasteiro pra trás, a bola chegou a desviar na marcação da equipe do Real Ariquemes. Tava lá com uma camisa 9, a camisa número 8, Natália, bem posicionada, oportunista, 1 pro furacão. Zero pra equipe do Real Ariquemes, Letícia! Agora, que passe, né? Que passe da lançamento, na verdade, da Jajá procurando a Thaís Prado, que viu, né? Bem no toque, tá bem posicionada aqui a Rafinha, vai daí! O técnico Breno Basso vai organizando ali a equipe. Bem em movimento, perna direita, bola pra Natália, o toque, espalma! A Letícia tá viva! Na grande área voltou, toque pra trás, tira a marcação da equipe do Real. Legal! Dá o toque ali pra Paloma, Paloma ajeitou do lado direito, vem o Atlético já na grande área, jogada legal, toque pra Paloma de primeira batida, pega de novo a Letícia! Volta pro Atlético, tenta o toque, recupera a equipe do Real Ariquemes, escapava. A Camila vem escapando, ela foi empurrada ali, houve a carga da jogadora da equipe do Real Ariquemes. O movimento mais próximo ali também é da Rafinha, vamos ver quem vem pra cobrança. É de longe a possibilidade agora pra equipe do Atlético. Autorizado, vem a perna esquerda, golaço! Gool! 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 Laço, Thaís Prado! Perna esquerda! A bola passa por cima da barreira, tocou na trave, sem chance mortal a cobrança da Thaís Prado. Placar pro Atlético é o segundo, golaço da Thaís Prado! Dois pro Furacão! Zero pra equipe do Real, Letícia Cabral! É, e foi jogada ensaiada. Pra Camila Pini, na sequência a bola aqui com a Paloma. Acelera ali a Paloma, dá o toque, bola legal, olha o gol saindo! Gol do Atlético! Thaís Lani! A jogada veio sendo construída ali pela Paloma, na grande área o toque, bateu sem chance pra goleira, Letícia! 3 pro Atlético, 0 pra equipe do Real, Letícia! Thaís Lani tava merecendo esse gol, né? Tava fazendo um bom primeiro tempo, agora que visão de jogo da Paloma! Ela viu que tinha espaço, foi avançando, acelerou o jogo e viu que a Thaís tava aberta pelo lado esquerdo, tocou de lado e a Thaís Lani com frieza foi lá. Vem de novo o Furacão, Thaís Lani, quem sabe mais um, bateu pro gol e espalma, Letícia! Vamos lá então pro segundo tempo? Lá vem bola aérea, viaja o toque de cabeça, tá viva, olha a batida, a bola vai pra fora! Agora ali a Thaís, vai pintar cruzamento, a bola na grande área, olha o toque, sai do gol ali a goleira Letícia, já lançou a bola ali com a Duda, devolução é pra Thaís Lani na grande área, o toque, a bola tá viva, a arbitragem vai mostrando que apenas posse de bola pra equipe do Real. Ah, ali no chão o toque, tentou escapar o Atlético, chegou lá a Camila Pini e vai ser expulsa, né? Jogadora do Atlético Paranense que já tem cartão amarelo. Vem pra cobrança, senão aqui é falta do Real. De longe, tem cruzamento, a bola na grande área, olha o gol saindo a equipe do Real ali, Kermis! Gol do Real! Abriu essa bola aqui com a Lílian, tem espaço aberto aqui na grande área, camisa 18, domina a bola ali a Lílian, pedalou, cavou, bolão pra Yasmin, passa! Abre a bola ali do lado esquerdo, movimentação com a Thaís Prado, tem cruzamento na grande área, sai do gol a marcação, olha a Duda! Gol do Atlético! Duda, oportunista, o lançamento veio lá da esquerda, setor defensivo da equipe do Real, Kermis tentava fazer o corte, ajeitou a bola pra Duda que colocou lá no fundo do gol. É o quarto gol do Atlético, quatro pro Furacão, zero, um, né, pra equipe do Real e Kermis. É, o vigésimo primeiro gol que sofre a equipe do Real e Kermis esse campeonato, agora detalhe da jogada, a Duda começou a jogada do outro... Cobrança pra equipe do Real, perna escuda, bola na grande área, olha o toque, a bola tá viva, pega bem demais ali a Thaís Helena! E o Atlético tirou um pouquinho o seu nível de intensidade e acabou chegando o gol da Duda. Faz um, dois, o árbitro ergue o braço, apontando fim de jogo no CT do Caju, quatro pro Atlético, um pra equipe do Real e Kermis.